Durante o final de semana o projeto Cidadão realizou 128 casamentos na zona rural de Brasileia O juiz da comarca, Gustavo Sirena, foi quem realizou a solenidade E teve o casal mais velho com 51 anos de convivência E o casal mais novo, que pretende seguir como exemplo o casal mais experiente Minha expectativa é de nós vivermos bastante tempo para ter o exemplo do casal mais velho E está com 51 anos Nós temos convivência para viver 51 anos ou mais ainda, cada vez mais, se Deus quiser Sua morte nos separa? Com certeza Você está feliz? Estou, muito Você mora aqui na zona rural mesmo? Isso Só para casar? Somente para casar Feliz? Muito Você está com 27 anos com sua esposa e resolveu casar? É, porque é um ato de cidadania, é uma confirmação da família E eu sou casado no católico, mas para a lei dos homens, na verdade, o casamento é o civil É o casamento, porque isso depende do documento da família, documento de tudo E se a gente vive com uma pessoa, a gente precisa entregar totalmente, total confiança a essa pessoa E seria a Francisca Dias da Silva, minha esposa Projeto Cidadão, que no final da tarde desta sexta-feira está casando 128 casais da cidade e também da zona rural A maioria da reserva extrativista Chico Mendes, pessoas aqui dos Amais, aqui dos 68, pessoas aqui da estrada do Pacífico 128 casamentos, é algo muito gratificante, a gente até se emociona em ver as pessoas, como procuraram, como correram atrás, buscaram alcançar esse dia E o ambiente de amor, o ambiente de felicidade que hoje se encontra aqui, é muito emocionante A realização do projeto Cidadão na zona rural de Brasileia foi do Tribunal de Justiça, em parceria com a Prefeitura Municipal Exatamente, momento muito importante para a comunidade de Brasileia E eu aproveito aqui para parabenizar e agradecer o Tribunal de Justiça do Estado do Acre A presidente, desembargadora Denise Bonfim Agradecer e parabenizar o trabalho do juiz direito, doutor Gustavo Sirena Hoje, 128 casais, aqui um recorde aqui para o nosso município, de pessoas casando, dizendo sim ao casamento, sim à família Várias emissões de documentos, mais de mil pessoas passaram aqui hoje pela comunidade Atendemos moradores da reserva extrativista Chico Mendes, moradores da BR, de vários ramais da cidade E também da cidade que vieram para cá Paralelo a isso, a Prefeitura entende a importância do projeto Cidadão Porque é uma promoção da cidadania É o exercício da cidadania que está sendo promovido hoje para a população de Brasileia E está levando esse atendimento para as comunidades mais distantes A Prefeitura é parceira dessa ação A Prefeitura sempre será parceira das ações que beneficiem cada vez mais a nossa comunidade Mais de 120 profissionais passaram o dia de hoje trabalhando Paralelo ao projeto Cidadão, a Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria de Saúde Fizemos um atendimento itinerante, com dentista, com clínico, com pediatra A equipe da assistência social também esteve aqui com o projeto Brinca Criança Trabalhando com as crianças aqui, com trabalho de prevenção A equipe da saúde, a saúde, a educação, a assistência social Todas se envolvemos para que a gente pudesse ofertar um dia de promoção De cidadania à população de Brasileia, do nosso Acre que tanto precisa